Não é fácil não, cara. Maristela, o que fizeram com a gente? Me fala. O que fizeram com a gente? Oi, gente. Eu sou a Natália Romualdo. Eu sou Maristela Rosa. E tá começando mais um Papo de Preta. E hoje a gente veio aqui para fazer um vídeo especial. Por quê? Primeiro, porque vocês pediram esse vídeo. Muitos de vocês pediram. E segundo, porque a gente decidiu fazer por dia 25 de julho ser o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. Então, hoje a gente vai falar sobre a solidão da mulher negra. Pertinente porque é um assunto que fala-se muito pouco ainda, mas é algo recorrente na nossa sociedade. Saiu na revista Galileu, que é uma revista científica brasileira, falando que a mulher negra é a mulher que mais vive em celibato definitivo. Ou seja, ela não se casa, ela não tem filhos, ela não tem um parceiro, não porque ela não quer, mas porque ela não consegue achar uma pessoa para dividir a vida. O pior é que, assim, tem muita gente que quando você vira e fala em solidão da mulher negra, vira e fala que isso não existe, que a mulher não se casou porque ela não quer, sabe? E, na verdade, não é isso que acontece. Ou se não, porque é culpa dela de alguma forma não segurar o homem. Agora, você tocou num ponto importante, porque tem muito essa cobrança de que a mulher tem que segurar o homem. A mulher tem que se sujeitar a tudo. Às vezes, a mulher tem que apanhar, a mulher tem que ser a escrava da casa e tudo isso para poder segurar o homem. E aí, quando ela, mesmo fazendo tudo isso, não consegue, a culpa é dela. Pois é, porque essa questão da solidão de nós, mulheres negras, ela envolve várias questões. Ela envolve o colorismo, ela envolve o machismo, ela envolve o racismo, que culminam nisso, nessa mulher negra estar sozinha. Mas por que que isso acontece? Porque foi ensinado para a gente desde muito tempo atrás que ter a mulher branca era sinal de status. Que se você tivesse uma mulher branca do seu lado, você é bem-sucedida e tal. Agora, se você tiver uma mulher negra, aí não. E é isso que, assim, eu acho muito legal no casal Obama. Nossa, gente, eu acho tão top isso, sabe? No casal Obama, na Beyoncé, no Jay-Z, na Thaís Araújo, no Lázaro, sabe? Mas, infelizmente, são poucos os casais, assim, que a gente possa se inspirar, possa olhar e falar, nossa, então, é um casal negro, é um casal negro. É, então, no caso dos Estados Unidos, essa questão é muito diferente, assim, porque lá, até, sei lá, os anos 60, o casamento interracial era proibido, né? O que aconteceu aqui no Brasil é que houve muita miscigenação e tal, porque o Brasil tem orgulho de falar que é um país miscigenado, só que aconteceu muito por via de estupro, né? Exatamente. A mulher negra era uma vida de uma forma sexualizada e animalesca mesmo, não sabe? Então, tipo, era status pro homem branco ser casado com a mulher branca e ela se instalar na casa grande, mas que para a mulher negra, entendeu? Então, a mulher negra no Brasil ela é vista até hoje como boa de cama, mas pra se relacionar, pra ter família, pra apresentar pros pais, é a mulher branca que serve. Só que, assim, uma coisa que eu acho bom a gente deixar bem claro aqui é que a gente não é contra casais interraciais. A questão não é essa, sabe? Mas o que a gente quer discutir aqui é que, assim, tem muita gente que vira e fala que quando uma mulher negra vê um casal interracial, a mulher negra vai e torce o nariz, a mulher negra vai e sente inveja, sabe? Tudo é culpa da mulher negra. É. Só que a questão não é essa. Não é essa mesmo. A questão é que, assim, homens brancos se casam em sua maioria com mulheres brancas e homens negros visando um status social se casam com mulheres brancas também e essa conta não fecha porque as mulheres negras ficam sozinhas. A gente ouve isso o tempo inteiro. Que... Ah, ele foi esperto, olha lá. Olha, tem uma mulher branca. Nossa, uma mulher linda, loira, que ele tá namorando, sabe? Tipo assim, como se realmente... Não, e é até bom porque ele escolheu bem porque aí o filho dele não vai ter cabelo ruim. duro, não vai ter cabelo duro... Nossa. Exatamente isso. Hoje eu namoro e tal, só que eu me lembro que quando eu era mais adolescente, assim, eu me lembro de uma vez na escola, meninos negros que sentavam, assim, do meu lado, na sala, falando que jamais ficariam com meninas negras. Pra meninas ficarem com ele, ela tinha que ser no máximo morena e que tinha que ter cabelo liso, que não dava pra ter cabelo duro. Assim, e ele sendo meninos negros de cabelo crespo, sabe? E aí eu me lembro, assim, de ter crescido com a ideia de que eu tinha que ser auto-eficiente. E eu nunca alimentei, por exemplo, o sonho de casar. Eu vejo muitas meninas... Mas na minha cabeça, eu tinha certeza que eu ia ficar sozinha, sabe? Porque... E eu nem fazia essa coisa de ah, porque eu sou negra e tal, mas eu sabia que meninas como eu não atraiam ninguém. Que meninas que estavam namorando, sabe? Começando aquele processo na adolescência de ficar, de namorar, não eram meninas como eu. Da minha parte, logo, um pouco depois que a gente começou o Papo de Preta, que eu comecei a me empoderar e tudo, me veio essa vontade, assim, muito grande de falar sobre a solidão da mulher negra. E aí, é assim... Eu sempre tive muito receio de falar sobre isso, porque eu tenho muitas vivências ruins, muitas e muitas e muitas e muitas. Quando eu estava na escola, não é nem, assim, não é nem novidade falar que os meninos nunca olhavam pra mim, os meninos riam de mim, e foi por isso que eu comecei a relaxar meu cabelo e tal. E aí, assim, eu, quando eu era adolescente, cara, eu já não tinha autoestima nenhuma, muito por causa dessas coisas que aconteciam na minha infância. E aí, no meu período de adolescente mesmo, eu, assim, eu não tinha esperança nenhuma de nunca namorar. Nunca. Porque eu ficava, cara, nenhum cara vai olhar pra mim. Eu pensava do mesmo jeito. Pois é. E eu me munia, eu comecei, eu lembro que eu comecei a ler Machado de Assis com 13 anos. E eu lembro que eu comecei a ler com o pensamento de que eu tinha que ser autoeficiente, que eu tinha que ler muito, que eu tinha que me munir de coisas que eu gostasse pra que eu não precisasse de ter ninguém. sabe? Eu me lembro dessa sensação, assim, eu não tinha esse processo, eu tô conseguindo verbalizar isso hoje, mas eu me lembro muito de eu pensar muito nisso. Eu não posso depender dos outros, eu não posso depender de que alguém goste de mim, porque eu não vou ter ninguém que goste de mim. Eu não queria ficar o vídeo todo falando de experiência ruim que eu vivi, mas só pra falar pra vocês, assim, de algumas, é que, vou falar de duas, duas que me marcaram demais, que uma foi que quando eu era, assim, adolescente, na minha sala não tinha nenhum menino negro, né? Só tinha um menino que ele não era negro, mas ele tinha o cabelo crespo, um pouco, assim, não era crespo, mas ele era cacheado e o pessoal achava que era cabelo duro. E aí, é, o pessoal ficava, não, que ele é feio, então ele tinha que ficar com a Natália, porque a Natália é feia também, forma um casal perfeito, os dois feios. E eles falavam isso, assim, na minha cara. Eu sou tão, tão machucada, mas tão machucada por dentro, que durante muito tempo eu pensava que eu nunca ia encontrar ninguém, porque eu era feia, sabe? Eu era feia e que ninguém ia querer ficar comigo por eu ser feia, por eu ser do jeito que eu era. E eu tentava, de todas as formas, me adequar, só que eu não conseguia. Foi quando eu resolvi me afundar na literatura. Resolvi me afundar na literatura, resolvi estudar muito para me tornar a melhor da turma e tentar calar a boca de todo mundo que ficava rindo de mim. Caramba, que bicho! É muito... Não, pode chorar. E aí, quando eu fiquei, assim, um pouco mais madura, eu conheci um cara, um cara negro. E aí, assim, a gente começou a sair tudo, só que eu notava que, assim, ele não me levava, assim, para lugares em que... lugares tão tão movimentados, sabe? Ele sempre preferia lugares, assim, que tivessem menos pessoas. E aí, um dia, ele foi e me falou que ele fazia isso porque ele não gostava de mulheres negras. Ele não queria que as pessoas ficassem vendo ele comigo, entendeu? E ele gostava de mulher branca, de preferência loira, sabe? E ele falou isso comigo. E aí, aquilo ficou, assim, se eu já era destruída, aquilo me destruiu ainda mais, sabe? E durante muito tempo eu fiquei, cara, eu vou simplesmente ignorar, porque não tem jeito, não tem jeito para mim. E eu não quero, eu não quero mesmo que outras meninas, outras mulheres passem por essa situação, porque é muito doido, vocês não têm noção. E a gente vai engolindo as coisas e vai colocando tudo na nossa conta. Eu achava que isso era minha. porque ninguém fala para a gente que solidão da mulher negra existe, muito pelo contrário, sempre dizem para a gente que isso não existe e que isso é coisa da nossa cabeça. Se você está sozinha, o problema é seu, a culpa é sua. Então, você vai jogando para a sua conta, você realmente acha que você é muito feia e que ninguém vai querer ficar com você porque você é assim e que você não vale a pena, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar da solidão da mulher negra, porque muitas vezes a gente aponta para uma mulher negra que namora, eu, por exemplo, namoro, sei lá, você conhece alguma mulher negra que namora até um cara branco e você fala, está vendo, isso não existe. Isso é mentira, elas estão inventando. Não é mentira. Mas isso acontece com a gente desde muito cedo, mesmo depois que quando você encontra alguém, essas marcas elas estão na gente. As marcas de que a gente foi tanto tempo vista como mulheres feias, que não merecia amor, que não merecia alguém do lado, sabe? E isso é muito triste. Isso elimina a nossa autoconfiança, a nossa percepção de quem a gente é mesmo, sabe? Eu estava me olhando esses dias no espelho, assim, como que eu vi uma pessoa diferente de mim, sabe? Como que eu não enxergava beleza ainda. olha esse vídeo e a pessoa chora toda. Ai, meu Deus, gente. Não é fácil não, cara. Maricão, o que fizeram com a gente? Me fala, o que fizeram com a gente? Então a gente tem que continuar aqui, forte, para dar força para todas essas mulheres, para todas essas meninas, porque elas não podem ser igual a gente. Não podem, não podem, de jeito nenhum. E assim, antes de apontar o dedo na cara de qualquer mulher negra, de qualquer menina negra, por favor, tenham empatia, sabe? Eu acho que essa é a palavra de ordem, porque é muito difícil você ser uma mulher negra, sabe? Você tem que matar mil dragões, mil leões por dia. Você já está em condição? Por favor. Não dá para as mulheres negras crescerem como a gente cresceu. Não dá para que com 24 anos eu ainda esteja com essa ferida tão aberta, sabe? Eu acho que está na hora desse vídeo acabar. Porque se não acabar a gente vai continuar se desmanchando aqui. A mensagem que deve ficar é que a gente deve realmente ensinar para os nossos meninos a valorizarem mais a mulher negra, a não olhar para a mulher negra como se ela fosse só um objeto sexual. E solidão da mulher negra é um negócio que existe, é um negócio que a gente tem que discutir para ontem, é um negócio que a gente tem que olhar para isso de uma maneira muito séria, porque a gente tem gerações e gerações de mulheres machucadas. Não, e isso adoece, adoece, e se a gente continuar nesse caminho onde é que a gente vai parar, sabe? As nossas meninas elas estão crescendo, vendo aí as amiguinhas brancas serem escolhidas e elas ficando para trás, sabe? E isso não é de hoje, então a gente não pode continuar com isso, a gente tem que empoderar as mulheres negras, a gente tem que valorizar mais essas mulheres negras, porque a gente não é objeto, a gente não é objeto de homem, a gente não é objeto sexual de ninguém, entendeu? E a gente merece sim ser amado como qualquer outro ser humano, sabe? E assim, eu recomendo muito para vocês a de Jamila Ribeiro, gente, ela é assim, sensacional. Tem vídeos maravilhosos sobre isso, tem vídeo também da Sala, da Ebala, Exatamente. Tem o vídeo da Gabi também, da Gabina de Pretas, muito bom. A gente vai deixar linkado para vocês. E a gente tem que começar essa desconstrução para criar meninas mais saudáveis do que a gente é. Mais fortes e com mais consciência do valor que elas têm, sabe? A gente demora muito tempo para descobrir que a gente merece o melhor, a gente é importante e que as nossas vidas e quem a gente é vale muito, vale muito. Obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Desculpem a chaveira. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.